E aí rapaziada, desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Mais um vídeo do projeto Logos e aquelas paradinhas que a gente tem que acertar, que a gente vê, que a gente não pode deixar do jeito que tá. Da mesma forma elétrica que eu falei pra vocês, que eu fiz o vídeo e tal, que arrumei um pouco, mas ainda tá bagunça aqui. Já falei pro dono voltar numa outra oportunidade, né, porque a gente só ajeitou algumas coisinhas ali, voltar em outra oportunidade pra que a gente faça a reestalação das centralinas, né. Deixar aquilo ali tudo original, tirar aquela bagunça de fios, porque aquilo ali ainda tá muito feio. Eu poderia resolver agora, mas a gente tá correndo contra o tempo, porque o ano vai passar, o carro ainda não vai ficar pronto, o carro precisa ser vistoriado ainda, tirar do kit GNV, senão as coisas vão complicar. Então fica mais fácil a gente vir em outra oportunidade só pra tratar daquilo ali, tirar as centralinas ali e tal, e deixar bem mais arrumado aquilo ali, fazer uma instalação bem mais clean pra tirar aquela bagunça ali, certo? Então a gente arrumou da melhor forma possível, tirou todos os fios desencapados, enfim, a gente melhorou. Só que também vi algumas coisas lá no sistema de injeção do carro, algumas mangueiras trincadas que eu preciso ter uma atenção maior. E também alterar algumas coisas que eu vou mostrar ao longo do vídeo aí pra vocês. Mas se você curtiu o vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Ativar o sininho é sempre importante. Se você quiser receber uma atualização aqui do canal de toda vez de vídeo novo, que aparece aqui, que vai ao ar, você vai lá, vê se tá ativado lá, porque se não tiver, normalmente ele não consegue te mandar uma notificação de vídeo novo aqui do canal. Beleza? Então, verifica lá se tá ativado. Curta os nossos apoiadores aqui com o link na descrição do vídeo aqui, só vim aqui na descrição e é isso aí, rapaziada. Vamos lá que eu vou mostrar algumas coisinhas ali no motor pra vocês. Olha aqui, rapaziada. Uma das coisas aqui, ó, que vamos trocar. São esses tubos aqui, ó, de que vem lá do tanque de abastecimento, ó. Dá pra ver, ó. Ele tá muito trincado, ó. Não sei se vai dar pra pegar aí no vídeo, ó. Assim tá no sol e assim tá na sombra. Ele tá trincado de fora a fora. E isso tudo nele. E essas mangueiras aqui, elas são muito comuns de acontecer isso, porque elas são bem fracas e são baratas. Ó, até essa menorzinha aqui também, ó. Dá pra ver bonitidamente, ó. E aqui, ó, essas mangueiras aqui, elas trabalham aqui, ó. Coletor de admissão vem aqui. A que trabalha no calor com coletor de escape. E esse calor fica aqui, ó. E isso aqui só vai detonando a mangueira, 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 mangueira. Vai detonando, detonando, detonando. Tem um belo dia que pode vazar combustível aqui, ó. E espirrar aqui já é tremendo estouro. Aqui também, ó. Aqui tá um pouquinho mais escuro, mas aqui a gente vai mudar também. Aqui é um tubo de combustível também que vem primeiramente lá do tanque. Passa aqui no filtro, que o filtro ele fica escondido aqui. Eu mostrei em outros episódios aí. Ele fica escondido aqui. E depois ele vem pra flauta. Da flauta retorna e vai direto pro tanque. Aqui também tem uns lances também que eu não gostei. Como, por exemplo, o filtro ele tá com essa abraçadeirinha. Então ele tá indo direto. Não tem engate. Então a gente vai comprar o engate. O novo filtro já tá comprado. Lá na outra ponta também, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Essa mangueirinha aqui também, ó. Ela tá uma dentro da outra. Tá com uma abraçadeira. Tá sem engate também, ó. Tá direto no filtro e uma abraçadeira. Então vamos comprar o engate rápido. E vamos trocar essa mangueirinha aqui, ó. Porque eu já vi lá que ela já tá meio mordida. Né? Que é essa aqui que é tipo um tecalão, né? Que ela já tá meio mordida lá em cima. Não vai dar pra mostrar porque tá meio escuro. Então a gente vai botar tudo borracha. Já que aqui não tem engate nenhum. A gente vai botar borracha. Eu vou botar uma mangueira de boa qualidade que a gente vai mostrando aí no vídeo. E a gente vai colocar os engates aí. É o que ele necessita. Então lá eu já identifiquei que vai ter que ter um engate de 90 graus. E aqui pode ser um engate reto. Pra conectar ele aqui. Vamos dar uma desmontadinha aqui nessas conexões aqui. Pra ver como é que tá e tudo mais. E boa. Tchau. 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 ó, vai ser a mesma coisa beleza? aqui vamos trocar, né? como já havia dito, vou botar aquela mangueira aqui, aí vamos tirar aqui e já vai levar a abraçadeira, né? porque aqui já é um tubo, aqui tem que levar a abraçadeira e depois quando a gente botar também aqui também vai levar uma abraçadeirinha também beleza? então a gente vai basicamente fazer isso, vamos fazer a montagem filtro novo e tal, e vamos substituir as mangueirinhas aí devagarinho Tchau Ó, prontinho As mangueirinhas colocadas aí Vocês viram que eu coloquei o tubo também aqui, né? A flauta de combustível com os bicos injetores Infelizmente o kit que veio com os bicos aí Ele não veio com o biquinho certo pra ele Então não deu pra fixar certinho Então eles entraram sem o bico Eles saíram sem o bico daqui E vão entrar sem o bico Só mesmo com os o-rings, né? Tinha um distanciadorzinho lá Mas eu coloquei eles aqui Cheguei inicialmente a colocar os conectores virados pra cima Mas ficou tão perto da tampa Que se um dia precisar mexer aqui na tampa Vai dar ruim, né? Porque na hora de colocar o conector aqui Ele vai bater aqui E às vezes não vai dar o contato certinho Então eu deixei da forma que já estava Contato virado de cabeça pra baixo aqui A gente coloca aqui De repente a gente bota até só o chicote aqui Passando aqui em cima E a gente faz a extensão Vindo aqui pra baixo Até porque vai ter outros sensores aqui No coletor de admissão E a gente também vai ter que fazer algumas derivações O filtro aqui que eu já tinha falado pra vocês também Que já agora está com os engates rápidos Que antes não tinha Era mangueira direto com a abraçadeira, né? Que eu já achava meio perigoso Eu não vou colocar ele agora Porque aqui é um ponto de a gente passar algumas coisas do chicote Se eu deixar agora o filtro aqui Ele pode me atrapalhar na hora de passar o chicote Então por enquanto eu não vou mexer aqui Mas vamos trocar, né? Como já havia falado Vamos trocar essa mangueira aqui A outra mangueira lá Vamos substituir Vamos colocar aqui Uma aqui com uma abraçadeira Aqui, ó No tubo Não no filtro de combustível Mas no tubo Da mesma forma que está aqui, ó Está vendo que está uma abraçadeirinha aqui Então a gente vai pegar Vou dar uma abraçadeirinha aqui presa ao tubo E vai entrar com o conector aí De engate rápido no filtro Que é esses carinhas aqui Que antes não tinham, né? E eu comprei duas curvas Exatamente pra evitar aí Comer muito espaço aí com as mangueiras Já que essas mangueiras aqui Elas são lonadas Dá pra ver aqui no vídeo aqui, ó A gente tem um aspecto diferente Por ser Balflex Que está aí mostrando pra vocês Dispensa apresentações Então já está passado aí Conectou novo, ó Flauta colocada Como havia mostrado aí pra vocês E é isso, rapaziada Pelo menos essa parte aí Está finalizada Como eu falei Depois eu vou colocar isso aqui E a gente vai fazendo Os videozinhos à parte aí, beleza? Então se você curtir aí Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Aquele lance esperto Que eu mostrei lá no início do vídeo E é isso aí, valeu? Comente aí O que você está achando aí E tamo junto Valeu E aquele abraço E aí 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 E aí